Bom dia pessoal, hoje domingo dia 19 de junho de 2022, como é de costume aqui no canal aos domingos nós fazemos o vídeo de previsões para a semana baseado no trânsito da lua e a lua nesta semana vai fazer o maior número de ativações do mês de junho, então teremos uma semana atípica com muita movimentação, muita coisa acontecendo, muita agitação no mundo, no Brasil, na nossa vida pessoal e também na vida coletiva, então a lua vai passar por uma região onde os planetas estão concentrados, então ela vai mexer ali com toda essa parte do signo de peixes, ares e touro, que é a área por onde ela vai passar, então esses signos já vão estar bastante ativados, peixes já estão ativados porque a lua já está no signo de peixes, e nós teremos aí portanto uma ativação gradativa desses planetas todos, a gente vai ver, vai entender melhor como isso funciona, acompanhando o gráfico aqui, o mapa astrológico da semana. Acompanha aqui comigo. Hoje, domingo, dia 19 de junho, faço o mapa aqui para o meio-dia, horário de Brasília, a lua portanto já está aqui no signo de peixes, ativando esta energia pisciana e fazendo quadratura com mercúrio. Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado para não ocorrer situações indevidas nas movimentações das pessoas. Mercúrio tem a ver com transporte, tem a ver com notícias, informações, tem a ver com manifestações verbais e também por escrito, então editoriais, jornalismo, essas coisas todas. E como a lua vem e faz uma quadratura, então pode ser que algum evento meio enigmático ou algum evento que vem do lado mais sombrio venha a golpear a questão da voz, da voz das pessoas, da liberdade de movimento das pessoas, então é um dia assim meio perigoso para que aconteça esses eventos. Mas não é ainda um aspecto assim dos mais temíveis, né? É um aspecto até um pouco tranquilo nesse sentido. O que nós vamos ter depois é na segunda-feira. Segunda e terça-feira serão dias assim muito, muito interessantes, porque é quando a lua vai fazer a ativação mais forte, vamos dizer assim, né? Segunda, terça e quarta seriam as ativações mais fortes que a lua vai vivenciar, tá? Que é justamente o fato é que a lua faz conjunção com o Netuno, né? Toda vez que a lua faz conjunção com o Netuno, as energias netunianas ficam exacerbadas. O que são as energias netunianas? Do lado positivo, a questão da espiritualidade, a questão do contato com realidades superiores, a questão da sensibilidade, da intuição. Então é um dia muito bom para quem vai fazer trabalhos nessa área, que tem a ver com a intuição. Porém, do lado negativo de Netuno, tem a ver com as névoas, tem a ver com as mentiras, com as traições, com as fake news. Então nós podemos ter aí já na segunda-feira alguma tentativa de plantar alguma notícia falsa, de criar algum tipo de traição, né? De ter alguma movimentação sombria e conspiratória. Então é uma energia complicada nesse sentido. Em regiões em que há perigo agora, nesse momento, de chuvas fortes, isso no mundo todo, né? Nós podemos ter tempestades, inundações, ressacas, situações que envolvam o mar, né? Então, aqui a gente tem esse posicionamento da lua. Veja que a lua está se aproximando, na hora que ela faz essa conjunção com Netuno, depois ela vai na virada da segunda para terça-feira, como eu já falei no vídeo aqui sobre a estrela Chet, né? A lua vai se encontrar praticamente exatamente com a lua Chet no momento em que acontecer a lua minguante, né? A lua minguante acontece logo depois da meia-noite, na virada da segunda para terça-feira. Por isso que já na segunda noite ou segunda tarde, a gente já vai ver alguns desdobramentos importantes acontecendo. Alguns eventos já vão chamar atenção por conta dessa natureza complicada da estrela Chet, que tem a ver com infortúnios, catástrofes, tragédias de todo tipo, né? E também a própria energia de Netuno, que foi ativada pela passagem da lua, trazendo aí fake news, traições. Então, de segunda para terça, é complicado, gente. Tem uma energia aí que pode ser que aconteça algum evento de grande monta, seja no mundo, seja aqui no Brasil, né? Isso tudo vai estar acendendo no momento que acontecer no Brasil. Então, aqui traz um foco e também vai estar no meio do céu do Oriente Médio, como eu já falei no vídeo sobre a estrela Chet, né? Sobre essa lua minguante na estrela Chet, tá? Então, é esse lado complicado aí. Aí, no dia 21, ainda, sobre a energia da lua minguante e da estrela Chet, né? A lua faz conjunção com Júpiter, que é um aspecto, às vezes, positivo, porque traz aí sempre uma abertura de consciência, traz algum aprendizado, alguma coisa nova que está distante do nosso mundo mais comum, ela aparece para a gente compreender, né? Então, isso daí tem a ver muito com questões religiosas, tem a ver com questões legais, né? Pode ser que algum tema das leis venha a ser debatido, até por conta das ocorrências do dia 20 e do dia 21, né? A gente pode ter essa energia aí sendo colocada em marcha, né? O que que é legal, o que que não é, o que que a lei pode fazer, por que que a lei não age, né? Essas discussões todas que estão acontecendo, por exemplo, com a questão aí do assassinato brutal do jornalista Dom Filipes e o indianista Bruno Pereira, né? Então, tá essa discussão toda da inércia das instituições em agir, sabendo já da onde vem o mando desse assassinato, né? Então, a questão da lua, ela vai mexer aqui com essa questão e veja que também ela vai quadrar a Lilith. Então, aqui envolve os vulneráveis, os excluídos e também aqueles indivíduos que estão buscando transgredir a norma, transgredir a caixinha, transgredir o enquadramento que o sistema moral religioso quer colocar nessas pessoas, né? Quer colocar em todos nós, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto muito da energia da Lilith quando ela tá nessa, nesse foco, né? De quebrar as muralhas da hipocrisia, quebrar as muralhas do moralismo, né? Que é tudo aquilo que eu combato aqui no canal. E aí, com a energia de Lilith fica exacerbada, ela traz isso daí tudo. Só que a Lilith também representa os povos vulneráveis e excluídos. Então, quando a lua bate aqui, nós podemos ter algum tipo de episódio ruim em relação a essas pessoas aqui também. Então, veja que o dia 20 e dia 21 são dias de ativações muito difíceis, muito complicadas. Então, essa temática, né? Pode ser que venha a bagunçar aí logo o começo da semana, né? Indo pro dia 22, dia 22 de junho, né? Aqui, o sol já está em câncer, né? Já estamos com as energias cancerianas sendo postas aí. A lua vai fazer conjunção com Marte. Aqui, as coisas podem ficar realmente, assim, mais agressivas, né? As pessoas mais impulsivas. Então, é um período em que as coisas vão estar mais gritantes e atritantes. O campo vai estar minado, vamos dizer assim, né? Então, é um dia pra você respirar 3 mil vezes antes de dar uma resposta enviesada, que você pode arrumar confusão com isso, né? E mais, pro final do dia, a lua vai quadrar logo depois de atingir Marte, ela vai quadrar Plutão. Veja que Marte está se aproximando de fazer uma quadratura com Plutão. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que vai acontecer na virada. Essa quadratura acontece na virada de junho pra julho. Então, já estamos nos aproximando também para um período em que essa pretensa, essa falsa calmaria, ela vai se dissipar. E vai vir um período de tormentas aí já já, no finalzinho do mês, pro início de julho, tá? Por conta dessa quadratura Marte-Plutão que vai acontecer aqui. E veja que a lua, ao passar por aqui, no dia 22, na quarta-feira, ela já vai derramar, tanto na quarta e também na quinta-feira, uma energia de combate, de agressividade. Uma energia complicada que vem aí, né? Então, a gente presta muita atenção, tanto no mundo, quanto aqui no Brasil, e também na sua vida individual, o que vai estar acontecendo. É um período muito difícil, assim, as pessoas que estão aí com uma energia parada podem sofrer de infecções e coisas desse tipo, tá? E também acidentes, atraem acidentes muitas vezes, né? Aí, o que acontece? No dia 23, na quinta-feira, a lua entra em touro. Touro, signo da realidade, nua e crua, do trabalho, né? Da verdade estampada na cara, sem os artifícios, das mentiras. E isso daí tudo, a lua vai estar entrando na portinha da casa 3 do mapa do Brasil, né? Então, alguma notícia na quinta-feira, alguma informação disponibilizada na quinta-feira, pode trazer um impacto na realidade. Seja do mundo, seja aqui do Brasil, pode mexer com mercados, pode mexer com câmbio, com taxas da economia, né? Alguma informação na quinta-feira pode abalar as estruturas da realidade, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, e lógico, na sua vida também, né? Pode ser que você receba o impacto de uma realidade, que muitas vezes a gente não está olhando, a gente não está querendo ver, a gente não está querendo aceitar, até porque a lua vem dessa composição no começo da semana, envolvendo o Netuno, que é a névoa do negacionismo, né? Então, logo depois, vem uma lua entrando aqui em touro, mostrando, olha, não é bem assim do jeito que você está pensando, né? Então, as coisas são nesta forma. Então, pode ser que uma notícia venha a ser um balde de água fria, na quinta-feira, em relação a uma série de fantasias e ilusões colocadas aqui, e que foram ativadas anteriormente pela passagem da lua em peixes. Indo para o dia 24, a lua agora vai fazer aí uma conjunção com o urano. Aqui, nós podemos ter algum tipo de reviravolta, algum ponto de virada na história. Algo acontece repentinamente, inesperadamente, e muda o rumo da conversa, tá certo? E isso daí pode também envolver a questão dos mercados, porque touro tem a ver com a economia, tem a ver com a forma como está sendo gerida. Então, pode ser que alguma declaração envolvendo lá a questão da Rússia, da União Europeia, pode ser que algo aconteça aí, nessa virada, tanto da quinta para sexta-feira, que venha a mexer com o jogo da economia global e do jogo político, por conta de imposições, por conta de situações que vão surgir e que não estão sendo esperadas e que vão tirar do rumo normal, tá? No nível individual, isso mexe muito com o cotidiano. Então, de quinta para sexta-feira, segurar o cotidiano, segurar a rotina vai ser difícil. Pode ser que aconteça algum evento que te tire da zona de conforto e que faça você sentir um pouco o caos se apossando do seu dia, né? Então, aí vai ter que buscar muita paciência e tem certas coisas que não tem muito o que fazer. A gente tem que sentar e esperar passar a onda de convulsão, porque se a gente for se enfiar nela, pode ser que a gente não saia nem vivo disso daí, tá? E aí, no sábado, dia 25 de junho, a Lua vai quadrar o Saturno. Então, toda essa movimentação da semana vai terminar no embate institucional, tá? Embate institucional. Então, vai ter bate-boca entre pessoas poderosas, poderosas, vai ter ações intempestivas, ações, muitas vezes, de imposição da força, de disputa e questionamentos dos mais diversos das instituições, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, né? Então, a gente vai ver esse contexto aí. A semana vai ser bastante agitada, viu, gente? A semana vai ser agitada em todos os níveis, no nível global, nacional e no individual. E aí, cada um vai buscar uma forma de lidar com isso. Diante dessas previsões astrológicas, muitas pessoas ficam perguntando, mas o que eu posso fazer? Como que a gente pode se precaver? Olha, as energias astrológicas são uma força da natureza como outra qualquer, como é a chuva, como é o vento, como é a neve, né? Vamos pensar que a gente pode lidar com as energias astrológicas da mesma forma como a gente lida com as intempéries da natureza. Se você estava andando, indo de um lugar para o outro e desaba um temporal, você procura uma marquise, vai lá para debaixo, se você está sem um guarda-chuva, né? E tem certas coisas na vida, gente, que eu vou ser sincero para vocês, não tem outra forma a não ser esperar passar. Ou você sai no meio do temporal e pega uma pneumonia. Existe sempre a escolha da pessoa, né? De fazer um movimento ou outro. Então, diante, por exemplo, você tem uma lua ativando Marte, sabe que é um período perigoso de você se envolver em confusão, em briga, em acidente. Se você puder evitar de ir no lugar onde você sabe que você vai encontrar com pessoas que vão te irritar, não vá nesse dia, né? Deixa para outro dia, porque pode ser que você arruma uma confusão ali. Se você tem uma viagem para fazer, num dia em que tem uma quadratura com Mercúrio, que envolve problemas de transporte, né? Se você puder adiar essa viagem para outro dia, faça isso. Então, naquilo que você tiver margem de manobra, para evitar essas confusões todas. Da mesma forma, por exemplo, Mercúrio retrógrado atrasa as coisas, ok. Eu evito fazer compras online, eu evito deixar para fazer papelada e empolpar tempo em período de Mercúrio retrógrado, porque eu sei que vai dar problema. Então, assim, eu já agendo certas coisas importantes da minha vida olhando para os movimentos astrológicos para não criar problemas para mim mesmo. Agora, não tem como a gente impedir. Ah, vai ter a Lua minguante com a Lua Chete, com a Estrela Chete. Então, é um aspecto pesado, de catástrofe. Não tem como se impedir que aconteça um terremoto, um tsunami, né? E a gente nem sabe onde essas coisas vão acontecer. Então, tem coisa, gente, que infelizmente pega a gente desprevenido. Agora, se você tem um pouco de conexão com a parte da intuição, isso mostra, toda vez que você tem uma tragédia, tem pessoas que sentem que a coisa vai acontecer, resolvem mudar a viagem de avião, o avião caiu, né? Resolveu sair daquela praia para ir em outra e foi ali que teve o tsunami. Então, a pessoa, você fala, ah, foi salva por Deus? Ah, não. Por que Deus vai salvar uma e vai deixar a outra se ferrar? Que Deus é esse, né? Essa adiosma agora? É porque essa pessoa, de alguma forma, ela acessou pela intuição uma informação que nem ela conseguiu entender muito bem, mas algo a fez sair dali, de uma região que ia acontecer um acidente e a outra não acessou esse campo intuitivo e acabou sendo levada de rodão. Então, gente, é focar dentro de você. A gente precisa fazer um treino muito forte de como nos conectar com o nosso campo intuitivo. A gente perdeu isso, né? Porque o mundo externo está tão atribulado que a gente fica preso nas dinâmicas do mundo externo e deixa de olhar para dentro. E muitas vezes tem que dar aquela parada, nem que seja cinco minutos no dia, né? E parar e olhar para dentro e sentir o que você está percebendo do dia e das energias que estão rodando. Isso tudo sem precisar olhar para o mapa astrológico. Nem precisa de astrologia. Mas se você tiver uma conexão com o seu interior e falar assim, olha, hoje estou sentindo que eu não devo ir conversar com o meu patrão sobre tal assunto, siga a tua intuição, tá? Porque provavelmente, mesmo que você não tenha visto a astrologia, tem algum evento lá envolvendo Marte e Mercúrio que pode ser ruim, né? Então a própria intuição já te provê. não existe melhor guru do que o nosso interior. Não existe. O pessoal fica procurando gurus aí e mestres em diversas pessoas aí fora, não siga nada, nem é para seguir aquilo que eu falo, porque eu não sou teu guru, não sou teu mestre. Eu estou tentando ser o meu próprio guru, meu mestre já é difícil. porque tem dias que eu mesmo rouo a corda com as minhas próprias intuições e me meto em confusão. Então se eu estou assim, tentando lidar comigo mesmo em questão intuitiva e nem sempre eu sigo aquilo que a minha intuição está dizendo e acabo me estrepando, por que você vai ficar me seguindo assim em tudo que eu falo? Não. Escute aquilo que eu falei e veja como que isso vai ressoar aqui dentro de você, tá? É aqui dentro, é dentro, é do seu referencial. Sempre olhe para dentro de você e busque as respostas dentro de você, não fora. É a única forma que você pode lidar com tudo isso, gente. Não tem outra forma, porque aquilo que está fadado a acontecer em termos de energias, de intempéries naturais, elas vão acabar acontecendo. E aí a questão é, vou estar no meio dessa situação? E segundo, qual é o estado emocional que eu posso criar para passar por essa situação? Você pode passar por uma situação de luto, chorando, se descabelando, tomando remédio, se suicidando? Ou você pode passar por uma situação de luto buscando o foco interno, a coesão, e passar, é mais uma situação, vamos lá, vamos encarar, vamos enfrentar. Tem pessoas que são assim, aquela pessoa que vai lá na funerária, que acerta a documentação, que faz tudo, depois ela tem um momento em que ela desaba e chora o que tem que chorar. Agora tem a outra que já começa a descabelar, que dá trabalho, que dá faz show, né? Cada um escolhe o estado emocional que quer e às vezes o estado emocional que rende e ganha os secundários. Mas isso é uma outra conversa, para um outro vídeo, para uma outra discussão. Bom, está aí o recado, gente. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até para ser um inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.